Olha lá, o cassino! Perfeito! É lá que vamos achar os pinguins! Vocês fazem guerra de travesseiro como menininhas! Carambola! Os travesseiros estão cheios de passarinhos! Eu desço, pego os pinguins e a gente sai fora! Deixa eu descer! Eu pego os pinguins! Já chega! Eu vou! Feche todas as portas e chame o controle de animais! São os tiras! Capitão de Boa! Que prazer ver a senhora! Seu tolo! Como você os deixou escapar? Oh, meu rosto! Desenfundo, rapazes! Vamos dar um fora daqui! Voilá! Girava as duas leopas! Gente, estamos seguindo! Amaragem! Ui! Não vado! Como andar pela Europa sem chamar a atenção? Peraí! Um circo! Este trem é só para animais de circo! Não confio no leão! Pelo muito grande e brilhoso! Não é leão! É uma leoa! Ninguém merece! Lembre-se! A gente fica na encolha até a poeira abaixar! Somos invisíveis! Marte! Marte! Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Sério?